Música É isso ai rapaziada, no videozão de hoje Vocês vão ver como está indo o título do video A gente está indo para a capital, para Salvador Ver um frigobar para a nossa combina Vamos ver se vai dar certo lá Então acompanha a gente ai, já deixa seu gostei E também deixa comentários aqui Que a gente quer estar lendo ai E interagindo com vocês Então é isso ai, vamos no carro de minha irmã hoje Está aqui, depois eu vou mostrar mais sobre esse carro ai Então acompanha ai Estamos indo aqui, já pegando a estrada E quem veio hoje, o assistentezinho É, Camila não veio porque A gente ontem fez uma viagem rápida Com o carro do pai dela E ai ela está muito cansada E a mãe tem que ir para a escola cedo E ela está organizando a vida lá para poder ir para a escola Então é isso ai Passando aqui no posto policial E pegando a estrada Duas horas depois Ai ó, estamos indo agora Está meu irmão, minha irmã e meu cunhado Comigo aqui, ai A gente teve que Vai ter que pegar o ferro né Já peguei as passagem aqui E vamos lá Vamos indo aqui devagarzinho Vinte minutos depois Aí ó, já estamos aqui no ferro Já vai chegando um Esse é grande Ele não está nem cheio Parece É o que aparenta né Mas tem um caminhão de bombeiro ali Parece um trem, sei lá Um negócio de trem E ai ó, vazão Só hoje está um só para cada um Bora, a gente já vai sair E ai tipo, só pode sair um quando o outro chega Ai esse daqui já está chegando Daqui já está saindo É que eu vou mostrar para vocês aqui Tem que segurar o celular Com força Eu tenho medo de cair Do celular cair Duas horas depois Do celular cair A CIDADE NO BRASIL É, finalmente pegamos aí o frigobar e foi difícil, eu pensei que eu já tinha perdido as esperanças porque o cara estava falando comigo de boa, do nada, quando eu cheguei aqui o cara já parou de responder, parou de atender celular e aí eu fiquei com medo dele não querer me vender ou então ser alguma furada. Aí a sorte que o tio do meu cunhado ajudou a gente, levou a gente de carro e foi super tranquilo, mas a gente procurou lá, procurou, procurou e achou o cara. Eu acho que o cara estava com medo, não sei, porque é cidade grande né, às vezes o cara fica até com medo de ser roubado, a gente também estava com medo de ser roubado porque a gente não conhecia o cara. Mas agora estamos aqui ó, o ferribote já vai sair, hoje veio pouco carro, foi aí a vaga que tem ainda e a gente deu sorte de chegar a tempo, a gente chegou agora, comprou a passagem agora e deu tempo de pegar o ferribote ainda. O assistentezinho tá aí cansado hein, tá cansado? Tá cansado? Aí ó, o frigobar tá logo ali, deixei ali ó, na beira das motos e vou lá pra cima porque de lá de cima eu consigo olhar né, o frigobar, porque aqui tá muito sol velho, o sol tá um sol pra cada um e esse sol tá queimando de doer mesmo. Aqui ó, o motor, a motorização do ferro, ó, água verdinha, esse aqui já tá saindo, ó o outro ferro aí parado, tá chegando mais um, aí ó, então é isso aí, quando tiver na estrada ou então quando chegar em casa eu ligo, e essa aí é a grande salvadora, aí quando chegar em casa eu mostro pra vocês com detalhes o frigobar. O ferribote chegando e a gente tá saindo de salvador, bate e volta, a gente rodou tudo aí dentro, o tio do meu cunhado, muita gente boa, não sei nem como agradecer aquele cara véi, e daqui onde eu tô é a parte mais alta do ferribote. Ele pegou a batalhinha ó, olha lá, olha ali ó, vem ali. Pois é rapaziada, hoje é um novo dia, e aí a gente chegou ontem muito tarde, tipo a gente chegou de tardezinha já no final do dia, o sol tava tão quente, que isso aqui meu tava tudo ardendo, eu cheguei em casa, já fui chegando, tirando a roupa e tomando um banho, porque tava muito suado, muito calor, tava demais, sabe aquele cara que tava agoniado, foi eu. E aí eu vim, desci com a Camila pra gente gravar e eu mostrar ela também, né, pegar a reação dela, só que aí não tive condição nenhuma de gravar, porque tava muito cansado mesmo, véi. Tudo isso por conta do sol quente, né, mas agora eu vou mostrar pra vocês aí o frigobar, porque também não deu pra gente mostrar o frigobar, porque, né, durante a viagem, porque o cara que vendeu pra gente, não sei se ele tava com medo da gente, e a gente também com medo dele, porque a gente não conhecia, o lugar era meio assim, eu não entendo muito, né, mas capital, cidade grande, ainda mais Salvador, que é muito mal falado, e aí a gente ficou nessa dúvida, né, aí eu peguei e só fiz botar dentro do carro, fiz o pagamento e caí fora, nem testei, mas ele me entregou, o bicho tava gelado, o motor tava quente, então provavelmente tá bom, né, então vou abrir aqui agora e vou mostrar pra vocês. E vocês viram, né, que ontem tava um sol pra cada um, no domingo tava lá no Ferreboats, tava muito quente mesmo, mesmo na sombra, me queimei, fiquei com o rosto todo marcado, mas, é isso, pra você ver como é coisa de Deus, né, hoje, ó, pra matar esse calor, hoje já choveu tão forte, tão forte hoje, e agora já tá chuviscando novamente, mas, bora mostrar logo, né, o frigobar como ficou, porque é assim, todo frigobar que eu tava achando, eu tava achando ele de, do maior, e aí esse daí deu certinho, aí como ficou o frigobar, ó, e a abertura dele também ficou muito boa, ó, ó, quer ver? Ele aqui não tá nem encostado lá no fundo, ele tá um pouco assim, uns dois, três dedos encostados, talvez eu nem precisa fazer respiro pra botar ele, porque, tipo, como aqui ficou muito aberto, provavelmente ele não vai precisar fazer respiro, né, pro motor, porque aí ele sai por aqui o ar, né, e a combina tá sempre aberta, e aqui, ó, a abertura dele como ficou, ficou muito boa, ó, ficou muito boa, veio com isso aqui, ó, que aqui é pra botar as latinhas, né, eu acho que cabe, latinha não, algumas vasilhinhas pequenas aqui, né, duas vasilhinhas dá, aqui colocar garrafas de água, né, de 500, aqui já dá pra botar uma de, 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 um litro e meio, duas de um litro e meio, talvez, e aqui tem um espacinho, né, que a gente ainda vai ter que lavar esse frigobar, porque tá sujo, tá com aquele cheiro, né, de geladeira, a gente vai lavar, vai dar um talento, deixar ele zero, e essa tampinha aqui é daqui, ó, do, do congelador, todos que eu tava procurando só achava sem essa tampinha, e só achava frigobar do grande, e eu tive que, e todos que eu achava tinha que cortar aqui, ó, o que eu fui ver na cidade vizinha aqui, dava pra pegar, dava, eu tinha que cortar mais 10 centímetros aqui, e aí a pia já ia perder a funcionalidade, ia ter que fazer muita adaptação, só que o que me fez desistir daquele outro lá, o que tava na cidade vizinha, era isso aqui, ó, repara, ó, ó, isso aqui, ó, você vê a porta chegar, puxa, né, isso aqui, ó, chegar, puxa a porta, ó, tem até tipo uma travinha ali na porta, ó, de tão vedando que tá a borracha, ó, então eu não vou ter gasto com energia com ele, né, porque o motor não vai ficar funcionando direto, então o outro não, o outro tava aberta a borracha aqui, ó, e a porta tava empenada, e eu não peguei por isso, porque eu peguei um usado, porque o valor que eu paguei nesse aqui, futuramente dá pra eu pagar pra colocar um motor, porque aqui eu comprei a vista, paguei 400 reais nesse frigobar, e se eu fosse comprar um novo, eu ia pagar aí 900 reais, mais o frete de 200 e pouco, ia ficar por mil e pouco, mil e cem mais ou menos, só que tem aquela vantagem, né, tipo, o negócio é novo, mas porém, como eu peguei ele pra trocar o motor futuramente, eu vou ficar usando ele porque ele aqui é 110, e o meu inversor é pra 110, né, e aí eu preferi pegar esse por isso, porque ele é 110, porque ele é pequeno, dava certinho aqui, né, porque assim, o mida, que eu cortei isso aqui pra botar, eu deixei dois dedos pra cada lado, porém, o mida, ele é 45 litros, só que ele é grande pra cima, e ele é estreito, aí ia ficar sobrando aqui três dedos pra cada lado, já esse aqui, ele é 50 litros, só que ele é grande pro fundo, e ele é largo, aí ficou, ó, um dedo certinho, ó, aqui, ó, um dedo, e um dedo cá também, e aí, ele ganha nisso aí, só que ele é 50 litros, mas aí, ó, o frigobarzinho, talvez não dê pra fazer tudo que a gente quer, né, colocar tudo que a gente queira, mas já vai ajudar muito, e aqui, ó, talvez a gente faça uma portinha também, tô pensando em fazer mais uma portinha aqui, pra colocar, é, algumas coisinhas, né, e também ter acesso ao ralo da pia ali, a gente vai fazer outras adaptações aqui, mas, então, é isso aí, o frigobar é esse, vou puxar ele aqui pra frente pra vocês verem, aí, ó, o frigobar é esse, é, ele é 110 volts, como eu disse a vocês, né, e, tipo, o cara me garantiu que ele nunca foi mexido, e parece mesmo, tá todo original, vou já mostrar a motorização dele, mas pra vocês verem, né, que o frigobar mídia, ele é mais estreitinho, pelo que eu vi pelas fotos, né, no anúncio, ele é mais estreitinho assim, ó, só que ele é grande pra cima, por isso que eu cortei ali no tamanho certo pro mídia, que eu pensei em pegar o mídia, porém, só que o mídia, é, é, tipo, só tava achando novo, eu achei uns usados, só que, tipo, é assim, ó, o cara posta hoje, amanhã já tá vendido, e aí, quando eu, por morar muito longe, né, os caras davam preferência a quem tava por perto, e aí eu acabava perdendo a oportunidade, só que esse aqui, eu fui o primeiro a falar com ele, e ele deu preferência a mim, porque eu fui o primeiro, mas tinha muita gente também interessada, e aí eu falei, segure que eu vou pegar o frigobar na sua mão, aí a gente vai dar uma reforma nele, né? Eu peço a vocês que deixem aí nos comentários, se a gente consegue deixar isso aqui novo, eu acho que eu vou reformar ele, eu mesmo vou reformar, eu tô pensando seriamente nisso, viu? E ele é da marca Consul, ó, Consul Compacto 50, é o modelo dele, e a gente não acha mais desse pra comprar novo, porém, consegui achar esse, né, usado, a gente vai tentar reformar ele, deixar ele novo, porque essas borrachas tá, ó, muito suja, ele tá muito sujo por dentro, a gente vai ter que lavar ele todinho, deixar ele novinho, e aí, se a gente conseguir, eu vou tentar reformar ele, será que a gente é capaz? Eu peço a vocês que deixem nos comentários aí, se a gente é capaz de reformar esse frigobar, e outra novidade pra vocês aqui, ó, nesse vídeo é, se vocês quiserem participar da nossa ação aí, do iPhone 11 ou 2 mil reais no Pix, só ficar no link aqui que tá na descrição, você vai tá ajudando muito a gente aí no projeto da Kombi, a gente tá sorteando aquele iPhone, ou 2 mil reais no Pix, o ganhador tem direito a escolher, né, e quem comprar mais números, vai ganhar 300 reais no Pix, um número é 3 reais, e 10 números, sai cada um a 1 real, se você comprar 20 números, cada um a 1 real, aí fica 20 reais, 30 números 30 reais, 40 números 40 reais, e assim por diante, então, se vocês quiserem ajudar nós aí, né, na humildade, a gente pede pra vocês, que cliquem nesse link aqui, ó, na descrição, você vai tá ajudando demais, então é isso aí, muito obrigado a todos, por tá comentando, deixando o like, e é isso, o frigobar é esse, eu tô apaixonado por ele, pelo tamanho dele, né, e o congelador dele, é pequeno por ele, ele é comprido lá pro fundo, então é uma coisa, que a gente já ganha espaço, né, é, os outros que eu tava olhando, ele é menor, e esse aqui é maior assim, lá pro fundo, ele é menor no tamanho assim, ó, na altura, mas ele é grande lá pro fundo, e dá certinho ali no móvel da Kombi, ali, né, no armário, então, é isso, tem aqui, ó, as potências, né, de, de, de gelo, tem o mínimo, o médio e o máximo, então, é isso, tá com todos os selos ainda, só tá sujo, o bicho tava precisando mesmo, é de um dono, e aí a gente vai dar um talento nele, vamos tentar deixar isso aqui, o mais novo possível, e agora eu vou mostrar o motor dele, pra você ver, aí, ó, a traseira dele tá nova, nova, tá vendo aí, nova, 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 é, o cara disse que, aqui, ó, é todo original, não, mexeu em nada, provavelmente, parece ser mesmo, porque, não tem fio emendado, isso aqui tá, ó, todo novinho ainda, e tá todo inteiro, então, provavelmente, acho que não foi mexido mesmo, não, e eu vou também tirar uma foto disso aqui, ó, pra ver se, se o nosso, é, como é que chama, nosso, inversor, aguenta puxar, ele, e aí, a gente vai usar ele no inversor, né, então, é isso aí, em breve, a gente vai trocar o motor, vai tirar esse 110, e botar um, com o motor, 12 volts, aí, a gente vai fazer essa correria aí, na luta de cada dia, né, e a gente vai conseguir colocar esse motor 12 volts, mas é isso aí, a motorização tá aqui, e, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, aí do vídeo, se vocês gostou, já amassa o dedo no gostei, frigobar ficou muito bom ali, vou mostrar pra vocês agora, ele no lugar dele, com, o móvel, sem esse móvel na frente, né, bora ver se ficou bom, aí como ficou ele, ó, tá vendo aí, o fio tá aqui atrapalhando, mas ele ficou assim, ó, ele ficou, aqui ó, agora tá dando dois dedos, mas aqui tá dando um dedo, então, ele fica um dedo e meio, pra cada, cada lado aí, a altura aqui, a gente vai ver se faz uma tampinha aqui, ó, com a portinha, vou colocar uma, uma, uma tábua, aqui assim, fechando, e, a gente vai conseguir ter um acesso ali, vou fazer mais um armáriozinho aqui, uma gaveta, alguma coisa, vamos fazer aí, vou ver se eu consigo fazer uma gaveta, se eu conseguir, vai ser uma boa, então, é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, rapaziada, se vocês gostou, amassa o dedo, não gostei, a gente vai tentar reformar esse frigobar, vai deixar zero, e é isso aí, será que a gente tem capacidade de fazer isso? então, deixa nos comentários aqui, ó, que a gente quer estar lendo todos os comentários aí, ver se a gente tem mesmo, né, a capacidade, né, de reformar esse frigobar, então, é isso aí, muito obrigado por assistir até aqui, fique com Deus, um forte abraço, beijo no coração de todos, e é isso aí, fique com Deus, até o próximo vídeo, e, fui! 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 Fui!